Música Assista agora, Programa Seguro. Programa livre para todos os públicos. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. Não use o celular enquanto dirige. Evite acidentes. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América Seguros Previdência e Investimentos. Se aborrecer pra quê? Zurich Seguros. Para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro. Tóquio Marini Seguradora. Há mais de 50 anos levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. Boa noite. Mais um ano se encerra com o sucesso total da indústria de seguros, que vem registrando índices de crescimento bem acima do PIB nacional. O cenário é altamente positivo e repleto de oportunidades, principalmente em virtude da infinidade de produtos disponíveis no mercado. O que faz com que o corretor possa multiplicar sua possibilidade de ganhos. No Programa Seguro de hoje, temos o privilégio de receber Fábio Luquetti, presidente da Porto Seguro. O Programa Seguro está no ar. Boa noite. Mais um domingo, um domingo especial que antecede o Natal. E nós estamos recebendo o Fábio Luquetti, presidente da Porto Seguro S.A. Fábio, eu sei a correria que é a tua vida e eu me sinto muito honrado com a tua presença nesse programa que a gente já considera o programa de fechamento do ano, o programa mais esperado do ano. Nós aqui do programa Receber a Porto Seguro, que nos prestigia, que a gente tem um relacionamento pessoal, comercial. E vocês, com todos os corretores, para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado pela tua presença, Fábio. Eu me agradeço, Boris, a oportunidade mais uma vez de participar do seu programa. É um prazer estar aqui, tentar interagir com você, com o seu público e ver como é que a gente fala um pouco mais sobre o seguro no Brasil. É o que a gente se propõe aqui, é falar cada vez mais de seguro. Fábio, estamos terminando o ano, véspera de Natal. Papai Noel foi bonzinho com a Porto Seguro. A Porto Seguro desempenhou bem nesse ano. Como é que foi esse ano para a Porto? Foi um ano, acho que todos os anos, de uma maneira geral, no Brasil, tem sido mais competitivo. O que eu acho que, de certa forma, é bom. O mercado ganha novos produtos, ganha mais maturidade. Mas acho que foi um ano um pouco diferente. Acho que todo mundo aproveitou para se reorganizar. Essa instabilidade no cenário financeiro também tem obrigado as seguradoras a buscarem efetivamente mais eficácia no seu modelo de gestão. buscar seu lucro efetivamente na operação e no negócio. Isso cria, acho que, uma oportunidade para um mercado que ofereça produtos mais consistentes e longevos para a sociedade brasileira. E também foi um ano muito bom no sentido de que a gente também viabilizou uma série de investimentos que a gente vem fazendo nos últimos anos, preparando a Porto Seguro para esse boom demográfico que virão aí nos próximos 20 anos. Fábio, você fala em competitividade, me remete a pensar em guerra de preço. Isso preocupa aos corretores e preocupa também as seguradoras, principalmente aquelas seguradoras. Eu tomo a liberdade de incluir as seguradoras Porto Seguro, a seguradora Porto Seguro, nesse rol, aquelas que oferecem uma qualidade de serviço. A colocação, a segmentação das três marcas, Porto Seguro, Azul e Itaú, tiveram já uma influência para enfrentar essa diferença de preço? E também eu aproveito para te perguntar se essa segmentação das três marcas está definitivamente com você. Bom, Boris, eu diria para você que sim. Quando nós saímos na... Quando nós criamos a Azul, que foi uma seguradora mais focada para produtos mais simples e, por consequência, por ter menos valor agregado em termos de serviços, ela acaba custando um pouco mais barato, é porque já vinha, de certa forma, uma pressão pelo canal de venda, que são os corretores de seguros, de que a gente pudesse ter uma Porto Seguro com preços menores e com menos serviços ofertados. Por outro lado, a gente tinha receio de que isso afetasse a percepção da marca Porto Seguro, que já estava consolidada no Brasil como uma seguradora que oferecia um seguro de automóvel com muita qualidade e vários serviços embutidos. Então, a Azul veio exatamente para atender essa demanda. E, coincidentemente, a classe C vem se fortalecendo muito no Brasil, C-, a classe D que está virando C. Então, de certa forma, a Azul tem permitido a gente acolher um pouco mais esse novo entrante, às famílias que começaram a ter um segundo carro, às vezes, esse segundo carro na família que não roubou. Eventualmente, eu já tenho um seguro na Porto Seguro, eu posso fazer um seguro um pouco mais barato, mas eu já tenho, de certa forma, a proteção no bloco de serviços que a Porto Seguro me oferece. Então, a Azul ajudou muito nesse fortalecimento que veio da classe C- no Brasil. E a Itaú, mais recente, nos ajudou a criar um contexto mais de nicho. Há já vista que, através dos correntistas do Banco Itaú Unibanco, são cerca de quase, eu diria que um terço dos brasileiros, são correntistas dessa marca do Banco Itaú Unibanco. Então, isso também permitiu a gente trabalhar de maneira um pouco mais nichada, que a gente fala, esse tipo de público. Então, as três marcas nos permitem, com um pouco mais de serenidade, principalmente com estratégia, saber exatamente que tipo de concorrência a gente vai combater. Não adianta eu pegar a Porto Seguro e disputar com uma concorrência, por exemplo, que está com preço, às vezes, 30% mais barato, porque eu vou, de alguma maneira, afetar ou para o corretor ou para o meu consumidor. Então, nessa hora, a Azul atende perfeitamente um combate de preço, sem, principalmente, destruir valor. Porque a gente entende que a gente tem a obrigação de levar o mercado para... O Brasil tem que crescer, a indústria de seguros tem que crescer, mas com um crescimento sustentável. Fábio, eu quero aproveitar para te parabenizar a última apresentação que você fez, a convite lá no Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo, onde você falou muito de uma coisa que a gente chama popularmente de estampar preço. Quais são as ameaças para o corretor dessa comparação sem cuidado de preço? É, eu acho que, no primeiro momento, tem essa sensação, essa ansiedade. No fundo, todo mundo gosta de preço mais baixo, né? Eu gosto, você gosta. Acho que, se a gente puder ter alguma coisa de valor, de qualidade, com preço mais em conta, todo mundo quer. Isso está no modelo mental de qualquer consumidor, né? Agora, acho que o papel do corretor é conseguir perceber que ele não está lá para ofertar o melhor preço, e sim para ofertar o melhor produto. O consumidor, muitas vezes, não tem a noção exata e precisa, né? Os seguros são diversos no Brasil, tem várias seguradoras com várias propostas de cobertura e produto. E o papel do corretor é conseguir entender, efetivamente, quem é esse cliente, o que ele precisa e qual é a seguradora com o seu respectivo produto que melhor vai atendê-lo. Então, essa percepção de preço e vender preço a qualquer custo, no médio e longo prazo, vai acabar destruindo o mercado, como já aconteceu em outros mercados que não são brasileiros, mas que nós não vemos casos de sucesso por essa linha. Você vê que já começam a crescer sites de comparação de preço. Então, no final das contas, o que você percebe é que o corretor começa a afetar as suas margens, logo ele também vai começar a ofertar um serviço ruim para o seu cliente, ele começa a ter impactos no seu fluxo de caixa, e o consumidor lá, no longo prazo, também vai perder, porque você vai começar a diminuir serviços ofertados para ele, na hora que ele vai mais precisar do seu seguro, ele não vai encontrar um produto que, de fato, o atenda. Então, essa visão muito pasteurizada de que o preço é o predominante no mercado vai criar aí um ciclo muito negativo, acho que, para o mercado brasileiro, por um pouco do que a gente viu no próprio mercado da Inglaterra, que hoje eles estão achando qual é a melhor maneira de criar um círculo virtuoso, porque o seguro, o corretor de seguro, a indústria de seguros, de maneira geral, na Inglaterra, está indo muito mal. A percepção de que eu não comprei o melhor produto na hora de um guincho com limite ou sem limite, uma cláusula de vidros, que o estampar preço não permite essa venda consultiva, essa explicação técnica, ou mesmo o atendimento muito mais personalizado, a gente sabe realmente a diferença. Isso causa, às vezes, uma decepção para o cliente, que pode não perder somente esse seguro de automóvel, mas uma carteira desse segurado empresarial, ou se ele for um médico da família, ele vai passar a não falar bem do corretor que não explicou para ele tudo que era de diferente para justificar aquele preço. Concorda com essa tese? Plenamente. Você tem outros tipos de seguro que exigem um grau de compreensão e de consultoria muito mais aprofundado. E se o cliente tiver um contato no tempo com um seguro que foi mal vendido, é óbvio que ele não vai atribuir valor a esse corretor para eventualmente fazer uma oferta de uma proteção familiar, de proteger outros patrimônios que ele tem. Então, no fundo, através dessa oportunidade de relacionamento, é que o corretor vende efetivamente a sua capacidade de tomar conta daquela família, do seu patrimônio e dos seus sonhos. Ok. Fábio, nós vamos para o nosso pequeno intervalo comercial e na volta eu vou querer explorar com você se o site de venda, de comparação de preço, ele olha o negócio e se o corretor olha o segurado como um todo e qual é a diferença dessa visão e qual a consequência dessa visão. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia, corretor, que está no ar a promoção Segura Meu Lugar da Liberty Seguros? A Liberty dando um lugar para você e seu cliente assistirem à Copa do Mundo da FIFA. Para faturar muitos pontos e segurar o seu lugar, basta vender os seguros Liberty participantes. São 505 corretores ganhadores de prêmios exclusivos e ingressos para os jogos da Copa. Acesse o Liberty Web ou procure seu gestor de negócio. Participe! No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, shit, petão? Não? Isso é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro e quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu não posso usar com milhas aéreas, na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você ganhou o meu autógrafo, né? Não, só o telefone do corretor. Parabéns, você é um dos preferidos para a vaga. Obrigado, até logo. Ainda não inventamos seguro para isso. Nem para isso. Muito menos para isso. Mas no que a Zurich puder ajudar, conte com a gente. Zurich Seguros. Cuidando de seus bens, sua vida e seu futuro. Porque o melhor da vida não pode parar, o seguro Allianz Auto oferece serviço de motorista, que leva você do local do sinistro ao seu destino. Allianz, com você de A a Z. R$ 200,00 mais R$ 3,00. O mundo fecha. Vai que você não tem uma equipe assim no futuro para fazer você voltar no tempo. Aí é melhor fazer uma presidência privada da Bradesco Seguros e garantir uma renda mensal na sua aposentadoria. O país do futebol está na torcida para 2014. Mas enquanto o Hexa não vem, vamos relembrar as vitórias do Brasil, com quem fez a diferença em campo e teve a honra de ser campeão do mundo. Edmilson. Acho que a maior superação desse time aí foi a unidade. Paulo César Caju. Todo mundo, todos os jogadores chamavam, ninguém chamava o Pelé de Pelé, todos nós chamamos o Pelé de Rei. Paulo Sérgio. Em 94, a seleção foi muito criticada por causa de 90. Vampeta. Eu acho que líder dessa seleção nossa foi o Fulipão mesmo. Mesa Redonda Especial Campeões do Mundo. Neste domingo, nove e meia da noite. O programa Seguro está de volta e se você tem alguma dúvida ou sugestão, acesse o nosso site, programaseguro.com.br. Lá você também pode assistir todos os programas já exibidos. E não deixe de acessar o nosso Facebook e ficar por dentro das notícias do mercado de seguros. E continuamos agora a entrevista com o Fábio Luquete. Ele fala um pouco sobre o cenário competitivo que se instalou no Brasil e sobre a companhia e seus produtos. Boris, é com você. Estamos de volta com o programa desse domingo, hoje com o Fábio Luquete, presidente da Porto Seguro S.A. Fábio, nós estávamos falando dos sites comparativos de preço, que é uma realidade, é uma opção. A pessoa que quer realmente comprar dessa forma, compra. Mas tem a importância também daquela outra comercialização que eu falava, que é o corretor que conhece mais o segurado, que pode tratar o seguro como frota, sabe realmente mais detalhes da vida dessa pessoa. O mercado se estabiliza com muita tranquilidade dentro disso, sem grandes traumas. O que eu acho que não pode é nenhuma das duas partes se desesperar. Ninguém, de um lado, tem que queimar preço, queimar remuneração e do outro lado, queimar também preço e queimar remuneração. Esse aqui tem que investir no relacionamento, tem que investir em mais produtos para fidelizar esse cliente. E esse outro vai investir em marketing, em publicidade, porque as pessoas pensam que é muito fácil, tanto uma quanto outra. Vender por site necessita-se de recursos bastante grandes para Google, para internet, para publicidade, até na televisão. E o outro é um trabalho mais acostumado com o nosso mercado. Está acordado com essas diferenças? Eu concordo, Boris. Eu tenho visto por aí, estudando um pouco outros mercados, o próprio mercado americano, europeu, você percebe que há um pouco de ilusão também. Obviamente, o corretor tem os seus custos, naturalmente, para poder fazer suas prospecções, para poder ter toda uma equipe estruturada para dar o suporte aos seus clientes. E muitas vezes você tem a ilusão de que você vai conseguir trocar esse custo por uma venda direta, por exemplo, que é muito do que se fala fora do Brasil. E quando você vai ver, estudando essas seguradoras, elas têm custos similares, porque você está trocando um corretor que tem todo um trabalho consultivo e de suporte no pré-venda, no pós-venda, por uma relação direta. E que, portanto, a seguradora vai ter que montar, de alguma maneira, todo um aparato para conseguir dar esse suporte e essa sustentação. Então, no final das contas, o custo é o mesmo. E isso é um pouco do que a história tem mostrado, em especial na Europa. Então, eu acho que o corretor é fundamental. Primeiro que você tem uma série de seguradoras, só nós da Porto Seguro, por exemplo, a gente tem cerca de 45 produtos à disposição dos nossos clientes. As pessoas são muito especialistas naquilo que fazem, mas não são tão especialistas no seguro em si. E a partir do momento que você não tem uma referência, no médio e longo prazo, você começa a ter uma dificuldade desse consumidor de entender efetivamente o que ele está comprando, que tipo de produto ele precisa, qual a necessidade que ele tem. Então, eu acho que tem um papel do corretor que precisa ser não só protegido, mas principalmente prestigiado, que além dele ser um consultor, ele efetivamente sustenta toda essa cadeia de valor no mercado brasileiro. Algumas pessoas brincam, ah, o corretor é agente social. Mas é, porque as pessoas não têm a noção exata dos riscos que estão tendo. É a capilaridade do seguro. Exatamente. Então, eu acho que esse olhar tem que ser feito de uma maneira bastante cautelosa. E esses vários sites de comparação de preços que estão aí, eu não tenho nada contra. Eu acho que faz parte, a internet está aí, a web faz parte do contexto. Várias indústrias, inclusive, usam a internet como meio de consumo, de comparações de preço e tudo. Agora, eu acho que tem que ser utilizada a favor da indústria e do próprio consumidor. Porque você tem que apurar as necessidades. Ela deveria ser utilizada para entender melhor o cenário, ajudando com que corretor e cliente possam buscar a melhor solução de proteção para aquele consumidor. Aliás, a gente tem que ressaltar que por trás desses sites existe um corretor. A lei está sendo cumprida. A gente tem que, você mesmo colocou, eu só quero repetir, que os preços são iguais. A vantagem é que aqui tem um comparativo de preço de mercado e talvez faltasse ou faltaria para o consumidor uma análise um pouquinho melhor na diferença do produto. Se eu pegar o produto da Porto Seguro de um lado e de outro, o preço é absolutamente igual. A formulação do produto, nível de cobertura, guincho, cláusulas de espelhos, retrovisores, indivíduos, isso pode ter a diferença de preço. O preço em si, o preço base da companhia é igual. Sim. O preço referência é sempre o mesmo. Agora, você tem vários... Claro. Dependendo da necessidade do cliente, se ele tem filhos, se ele não tem filhos, se ele roda muito, se ele roda pouco... Cuidado com o perfil. O tipo de carro que ele tem, o bairro que ele mais circula, tudo exigir mais seguro de RC ou não, mais seguro de danos materiais ou não. Então, essa é a função do corretor e que, muitas vezes, o cliente leigo, ele acaba não entendendo. E a tecnologia, por mais que avance no tempo, ela não consegue ter essa oferta similar, né? E, convenhamos, acho muito difícil um corretor hoje trabalhar com 20, 30, 40 produtos. A chance dele vender mal, dele explicar mal, é muito grande. Então, é óbvio que as pessoas têm que procurar, em especial o corretor, fazer a melhor oferta, entender profundamente os produtos e tudo. Então, acho que a gente está negligenciando um pouco, né? Acho que tem que ter um entendimento de cenário. Acho que corretores, seguradores têm que conversar, sentar e avaliar o seguinte. Através da internet, o que a gente pode oferecer de melhor para esse consumidor brasileiro? Eu concordo com você, que é um fenômeno novo e que a gente tem que sentar todo mundo e chegar no que é bom para todo mundo e, principalmente, para o consumidor. Fábio, vamos para o ano que vem? E eu quero saber de você quais são as suas expectativas e as expectativas da Porto Seguro para o ano. Vem muita novidade por aí? A gente está bastante confiante. A gente vem numa batalha de vários investimentos, desde recursos, recursos físicos, pessoas, né? Quer dizer, é muito importante, a gente é muito dependente de pessoas, pessoas de qualidade. Acho que a gente está bastante tranquilo, acho que o time está bastante sólido, a gente está bem preparado aí para o crescimento futuro. E a gente tem algumas novidades. A gente vem trabalhando, como a gente já falou no outro programa da Porto Seguro Conecta, né? Que é uma operadora de celular que nós montamos. Que já está funcionando em algumas cidades do interior. É, nós estamos fazendo algumas, três localidades com o primeiro processo de teste, mas é um teste para valer. E a gente deve conseguir entrar já em São Paulo agora, no primeiro trimestre de 2014, começando então, permitindo que o corretor tenha mais um produto para ele oferecer para a sua base de clientes, gerar mais relacionamento, fidelizá-lo mais de alguma maneira. E para os clientes também obterem mais descontos e mais oportunidades, a exemplo de como a gente conseguiu fazer com o cartão, né? E a Porto pretende ter como diferencial, que é o diferencial em tudo que ela faz, o atendimento, o pós-venda. Continua com esse foco. Nós vamos ser diferentes no pós-venda. A hora que ligar lá, vai ser atendido e não vai ficar pulando de ramal em ramal. É por aí. Lógico, a gente jamais iria entrar num negócio desse para brigar com as grandes operadoras que estão aí. A nossa ideia é ter uma estratégia de montar algo de boutique mesmo, procurando dar para aquele cliente que já é nós. Nós não vamos sair vendendo também a mesma, a doidada. A ideia é vender só através de corretores e por intermédio dos clientes que já existem e que reconhece o nível de atendimento que a gente oferece para ele. Então, a gente quer ter uma proposta, uma experiência com a telefonia celular diferente do que a gente está acostumado no Brasil. E os clientes que consumirem 10% da conta de telefone celular que ele costuma pagar, ele vai poder reverter em desconto de seguro para ele. Eu acho que essa que é a grande novidade. Daqui a pouco, com o cartão, com o Conecta, vocês vão devolver algum para o cliente, mas ele vai fidelizar. Ele não vai ter por que não fidelizar. E outras novidades para esse próximo ano? A gente também está trabalhando, nós estamos bastante felizes. A gente está conseguindo chegar na reta a ficar um produto focado para o jovem, no automóvel. Então, é um porto seguro alto jovem, mas totalmente reformulado. Ele tem toda uma proposta de reciprocidade entre o que esse jovem está disposto a fazer participando de um programa de direção mais segura. E, portanto, a gente vai saber reconhecer essa aposta, que esse jovem, de fato, se ele se compromete a participar de um programa, tudo indica que ele é, de fato, um bom condutor, um condutor consciente, preocupado com o seguro, preocupado com a gentileza. Isso vai permitir a gente criar um reconhecimento financeiro, de tal maneira que a gente possa estimular a importância desse jovem, já ao ser introduzido na sua primeira carteira de habilitação, como é que eu começo a conviver com o trânsito, a gente consiga criar um ciclo educativo e que, de alguma maneira, volte para ele em forma de desconto. É um seguro com contrapartida. Eu te dou um preço bom se você também for bonzinho com a companhia, você não for um cara abusado. Porque essa realmente é uma queixa de muitos jovens. Quando a gente coloca, às vezes, um preço de um seguro para alguém jovem, e esse jovem é um jovem maneiro para falar a linguagem deles, ele se sente um pouco injustiçado. Ele acha que ele está pagando a conta por aqueles que cometem aí delitos próprios dessa idade. Então, essa contrapartida vai tentar estabelecer essa relação... Vamos chamar de relação de confiança. Você vai fazer isso e o teu preço vai ser melhor? Sim, vai ser bastante melhor. E aí, Boris, o que a gente acha, tem sido bastante... Nós estamos achando muito interessante, é que tem esse reconhecimento do jovem que, por si só, já é. Ou pela sua biografia, pela sua estrutura familiar, ele já é um bom motorista. Sim. Mas ela também tem o mérito de reconhecer que o jovem... Não é que ele não tenha o mérito disso. Muitos jovens, às vezes, no calor dos amigos, ele acaba se perdendo, como eu já fui jovem, você também. Então, o programa, ele visa tentar manter esse jovem sobre alerta, mostrar para ele que ele está saindo um pouco do trilho. É uma questão dele fazer um pequenos hábitos, ele consegue ficar dentro de um cenário que, no final das contas, vai proteger ele mesmo, né? Do ponto de vista da proteção física dele, a proteção dos outros. É muito bacana. Parabéns, parabéns pela coragem e pela iniciativa. Fabio, nós vamos para mais um intervalo comercial, a gente volta já já para continuar esse nosso papo aí, para o nosso último bloco. Nós estamos indo para o nosso intervalo comercial, não saia daí que daqui a pouquinho nós estamos de volta. Obrigado. Você sabia, corretor, que está no ar a promoção Segura Meu Lugar, da Liberty Seguros? A Liberty está guardando um lugar para você e seu cliente assistirem à Copa do Mundo da FIFA. Para faturar muitos pontos e segurar o seu lugar, basta vender os seguros Liberty participantes. São 505 corretores, ganhadores de prêmios exclusivos e ingressos para os Jogos da Copa. Acesse o Liberty Web ou procure seu gestor de negócio. Participe! 200 reais mais 300 reais. Não fecha. Vai que você não tem uma equipe em si no futuro para fazer você voltar no tempo. Aí é melhor fazer uma presidência privada da Bradesco Seguros e garantir uma renda mensal na sua aposentadoria. Afinal, vai que... Bradesco Seguros é melhor ter. No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não? Esse é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior eu desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu não posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Ô, Lovê! Te molhei? Não, foi você não. Eu tô com problema de pia lá em casa. Vazou tudo. Tô precisando de uma chave inglesa. Vizinho! Nossa, Lovê! Não é nada não. É o seguinte. Presta uma chavinha de fenda. Faz um mafri residencial, cara. Segura o teletricista, encanador, vidraceiro, chaveiro. Não precisa não. É uma coisa simples. Casa. Casa caiu, cara. Quer dizer, eu caí no telhado. Tava arrumando a antena e caí. Faz um mafri vida também, cara. Ai! Bruno! Mafri. Pessoas que cuidam de pessoas. No final do ano, viaje até Portugal com o Hoje Tem. Em Lisboa, Pâmela Domingues mostra as principais atrações. Do belo centro histórico ao famoso Fado Vadil. Em Coimbra, tem uma visita à sua renomada universidade. E no Porto, um divertido passeio de barco pela Zona Ribeirinha. E uma visita a uma típica adega portuguesa. Hoje tem Especial Portugal. Neste domingo, onze da noite. Logo após Especial. Mesa Redonda, campeões do mundo. Estamos de volta com o programa Seguro deste domingo. Recebendo o Fábio Loquetti, presidente da Porto Seguro S.A. Fábio, a gente conversava um pouquinho aqui no intervalo. E você me falou uma coisa que me deixou com vontade de explorar nesse último bloco. Fugindo um pouquinho da pauta aqui. A Porto Seguro este ano já deu mostras que ela inicia um esforço maior no que a gente chama de ramos elementares. No seguro de empresas, no seguro de depósitos, no seguro de prestadores de serviços. Ou seja, aquele seguro tradicional que é muito importante. E a gente que está no mercado há muito tempo. O que vem de novidade? A Porto entra com tudo nesse próximo ano, nesse nicho de ramos elementares? Sim, sim, Boris. A gente já criou alguns segmentos no passado que a gente chamou, nós batizamos de bares e restaurantes. Isso, fantástico. E nós percebemos que no fundo, à medida que você dá foco para um determinado nicho, você percebe várias necessidades específicas que de uma maneira geral você acaba não percebendo. E que às vezes é até possível você fazer adaptações ao produto, mas você fica muito dependente do corretor conseguir capturar aquilo, negociar com a seguradora, fazer um ajuste fino. A gente vê que pela escala e pela correria nem sempre isso é possível. Então, à medida que a gente foi dando nichos, a gente foi percebendo que o corretor também, muitas vezes, tem insights da maneira dele se comunicar, a estratégia dele fazer prospecções em determinados mercados que ele talvez não fizesse de maneira muito genérica. Então, a gente deve pegar o nosso produto, que é conhecido como Porto Seguro Empresa, o Porto Empresa, e fragmentá-lo em vários nichos, criando produtos específicos, favorecendo, então, a comunicação do corretor e a própria compreensão nossa interna de necessidades específicas que cada nicho desse se faz necessário. Então, a gente deve avançar bastante com isso ano que vem. Isso eu acredito que é uma ótima notícia para os nossos colegas corretores de seguro. Fábio, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aproveitar e desejar a você e a sua família um ótimo 2014 e que você consiga, com muita saúde, realizar toda essa força aí que você traz com você no comando desse importante grupo, dessa importante companhia que é a Porto Seguro, não só para a história do seguro, para o mercado de seguro, mas, principalmente, pela parceria com o corretor de seguros. Realmente, muito obrigado e tudo de bom para você. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns pelo sucesso do programa. Espero que em 2014 vocês continuem firmes aí pela causa do seguro no Brasil, que é muito importante. Estaremos mais do que nunca trabalhando por isso. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Também quero aproveitar e desejar a você um feliz Natal. Um Natal com muita saúde, junto da sua família. E que, se Deus quiser, no domingo que vem, outra vez juntos com mais um programa seguro. Muito obrigado. Hoje, nove e meia da noite, os heróis da seleção brasileira estarão reunidos no Mesa Redonda Especial Campeões do Mundo. Assista agora a Gazeta Shopping. E logo após, além do mais. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. Não use o celular enquanto dirige. Evite acidentes. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América Seguros Previdência e Investimentos. Se aborrecer pra quê? Zurich Seguros. Para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro. Tóquio Marini Seguradora. Há mais de 50 anos levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. Tchau.